oi pessoal a gente vai contar uma coisa pra vocês gente parece que o ma o zap é lá na sala né sara e é engraçado que ele tá dançando que estranho ai a gente foi beber água e deparando com ele vamos lá dar uma olhadinha para ver o que ele tá fazendo bora lá e gente quem que tá aqui vamos lá ver sara o que que esse zap veio parar aqui na nossa casa em até o garfo que quer sair né que coisa estranha ele tá dançando eu vou filmar uma parte para vocês verem só um minuto peraí gente tem que tocar mesmo olha o que ele tá fazendo sara ele viu ele viu ele viu ele viu ele dançando o que é isso é o pior que ele fez eu adorei não sei e agora vamos ganar ele oi 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 mas eu quero saber o porquê o zap tá aqui eu tive uma ideia será que ele fumou no tiktok pois que ele tá dançando sei lá e vai trabalhar no canal será garρό vamos lá oi da bec gold oi oi eu quero dar oi para o zap Não tá com medo não. Ah, caralho, Xuxa já tá aqui. Ele tá fazendo ainda, pessoal. Bora lá ver. Tá dentro? Oxê. Oi, Dabi. Oi, Dabi. Vamos ver. Ih, Sarah. Eu vou trancar. Sarah, e agora? O que a gente vai fazer com ele? O que ele quer aqui, hein? Não sei. Vamos dar oi pro Zap. Gente, o que ele quer? Zap! 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 Sai daí, sai! Por que vocês vêm nos visitar? E aí, Sarah? Vamos abrir pra ver que não é? Abre devagar. Tu fechou? Vai, mãe. Não, Sarah, é preciosa. É? É, amor. Abre devagar pra puxar que ele ainda tá fazendo. Peraí, espera. Deixa eu ver. Meu Deus do céu. Ei, já sei o que a gente vai fazer. Vamos jogar as mufadas pra ver o que é lindo. Pega a Sarah, as mufadas. Deixa eu fechar. Vamos pegar aqui as mufadas. Aqui. Cadê Sarah, as mufadas? Deixa eu ver esse baralho. Gente, bora... Pois é, tu viu umas zoadas? Aham. Tipo... Tipo que ele cansou de dançar. Olha, vamos jogar essas mufadas aqui nele, tá? Pra ver o que ele vai fazer. É a reação dele, né, Sarah? Sim. Bora lá ver. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu botar aqui pra vocês verem. Gente, agora a gente vai abrir pra ver onde é que ele tá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Levanta, Sarah. Tu não viu? Ai, meu Deus. Não, não abre agora, não. Eu vi ele perto. Eu vi ele perto. Eu vi um acho humilde ver ele perto. Vamos lá viver? Agora vamos ver quem tá dançando. Vai ver quem tá dançando. Tá? Tá. Oxi. Vamos lá ver. Vamos jogar uma... Peraí, peraí. Vai, peraí. Vamos abrir a porta. Peraí, agora não, Sarah. Meu Deus. Que bexiga aí. Vamos. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vem, que a pó que eu jogo aqui é um travesseiro. É nosso bom, né, minha? Vamos jogar um travesseiro, pessoal. Ai, meu Deus. Espero que não caia nas minhas taças. Que bexiga esse? Peraí, deixa que eu jogo. Peraí. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Záp, que que é? Como é que eu vou que pegar? Olha... Záp. Peraí, você quer um abraço ou um... sei lá. Peraí, o que que ele quer? Záp, o que você quer? Porque você veio aqui... assim... Quem é? Zápinho. E o que você quer? Nada. Por que você veio visitar a nossa casa, Zappi? Tinha uma ideia. Será que na hora que ele parar de bater, ele tá fazendo tiktok, na hora que ele bate, ele tá na porta. É mesmo, Timor, Zappi? Ele voltou de novo. Peraí, Sarah. Tu vai fazer o quê, Sarah? Pelo amor de Deus. Não fecha a mão, fecha. Cara, eu tenho uma boa ideia. É. Vamos ver que a gente consegue tirar a máscara dele e descobrir quem é o Zappi? Sim. Bora lá, bora lá. Peraí, peraí. Deixa eu botar aqui pros pessoal ver. Que tem que ver essa. Vamo lá. Vamos lá, Sarah. Um, dois, três, já. Você fica aí. Vai, Sarah, tira a máscara da dele, Sarah. Peraí, sininho. Peraí. Meu Deus. Puxi. O que é isso? O que eu te sabia? É afinal, não tô com o tempo de poder de liberdade. O Sarah entrancou aqui dentro. Cara, entrancou. A gente não descobriu quem é ele. Ai, eu tinha uma ideia. Vamos pedir. O Zappi vai para o quarto. Gente, que estranho esse Zap, né, Sara? É, esse Zap é engraçado. Ele é engraçado. Quando a gente ia pegar ele, ele tava com a cara preta. É. Ele voltou. Nossa, o que você quer, Zap? Zap, o que você quer? Menininho. Oxi, ele não faz nada. E aí, sabe o que tu usa pra ver? Gente, o que esse Zap quer? Eu posso abrir um pouquinho? Calma. Oxi. Oxi, Sara, ele deixou uma carta. Vem aí, pega aí. Gente, que Zap é esse? Que ele deixou uma carta pra gente. Qual é essa carta? Cadê? E ele mais escreveu o nome Zap. Gente, pessoal, olha só, ele deixou uma carta pra gente, Sara. O que será, Sara? Calma aí. Deixa eu ver. Tem o nome Zap. Tem o nome Zap. Zap. Isso, tem o nome Zap. 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 Meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Pessoal, olha só. Preste atenção, Sara. Zap. É Zap o que ele escreveu aqui. Gente, se vocês querem ver o que tem dentro dessa carta, o que ele escreveu pra gente, se inscreve aqui no canal e deixe bastante like, que a gente mostra o que ele escreveu aqui pra vocês verem o que ele escreveu, gente, pelo amor de Deus. Aham. E se vocês gostaram desse vídeo, então, dê o like, dê o like, dê o like e se inscreve no canal. Se inscreve, se inscreve. Tchau. Tchau.